O espanto que está me dando o Flamengo agora é a fraqueza de jogo interior. Isso é um mistério para mim, porque pensa no Tite na seleção. O melhor foi nos dois ciclos das eliminatórias. Primeiro ciclo com o Renato Augusto. É tragédia de 18, que o Renato Augusto não estava em plenas condições. A tentativa de sustituir ele com o Coutinho não deu certo. Segundo ciclo, antes do surgimento de Vinícius, quando o Paquitá estava jogando, iniciando na ponta esquerda e indo para combinar com o Neymar. O final não dava para deixar Vinícius fora e foi com o ponto nos dois lados. Ele parece obcecado com pontos. Manchetes dos principais jornais do Uruguai e do Brasil falam sobre a derrota do Flamengo. O jornalista inglês critica Tite pelas escalações no jogo. O Flamengo nunca venceu o Penharol em cinco oportunidades desde 82. Que fase do Flamengo contra os Uruguaios está na hora de mudar. Tem mais uma chance na semana que vem. Se quiser passar para as semifinais, tem que vencer o Penharol. Créditos ao vídeo, ao Redação Esporte TV. Deixe seu joinha, seu like e vamos para o vídeo. Que tem, eu acredito, certas simpatias rubro-negras. No percurso do jogo, a cabeça dele está inchando, inchando, inchando tanto que a gente na primeira fila estava sendo esmagado contra as grandes. Então é muito bom ter um espaço aqui para refletir sobre os acontecimentos de ontem. Bom dia! Vamos falar sobre espaços dentro de campo também? Vamos, vamos. No momento certo. Vamos. Bom dia, Simas. Bom dia. Não sabia que você tinha sido salonista não, Barreto. Mas é futsal ou futebol de salão? Não, futebol de salão, da bolinha pequena, pesada. Pesada e tal. Disputei o campeonato mineiro do interior. O goleiro lançava, a bola tinha que quicar antes no meio campo. Antes que pude ser, não era chamado de atravessar. Atravessar e passava para o outro goleiro. E é uma coisa interessante porque futsal foi uma denominação criada quando a Federação Internacional de Futebol de Salão estava brigando com a FIFA. A FIFUSA, né? A FIFUSA. E a FIFA não permitia o uso da palavra futebol para nenhum esporte. Aí criaram o futsal. A bola pesada, né? Aquela bola pesadíssima e tal. É interessante isso. Eu estava ontem lá também, fui ao Maracanã, mas não vi o nosso querido Lobinho. Fui levar Benjamim? Fui levar Benjamim, meu filho. Fui levá-lo com todo respeito, com toda tranquilidade. Ele irritadíssimo, enfim. Xingou o professor Tite. Falei, calma, rapaz, futebol é assim mesmo, indignado. Enfim, mas é isso aí. Mandou o Tite tomar um suco também? É, meu filho, eu falei para ele, você respeite o Tite. Tite tinha um cara de respeito, ele estava, né, estava irritadíssimo. Se entrevistassem o Benjamim, ele ia viralizar, que nem aquela menina da Xuxa, né? Que show da Xuxa é esse? Que que é isso? Mas o que que é isso? Ele estava nessa onda. Bom, vamos lá, vamos então com as manchetes aí, já que os dois foram ao jogo, né? Vão ter muitos elementos para trazer aqui para o nosso debate. O Extra chama o Flamengo de sem reação, ó. O Arrascaeta ali agachado. Um dos uruguais do Flamengo vendo os uruguais do Penharol, abraçados, comemorando a vitória. O Mengão perde e o Tite ganha, vaias. Realmente ontem, talvez tenha sido o jogo em que o Tite, digamos, foi ofendido de forma mais unânime, né? Mais perto da unanimidade. Contundente. É, mais contundente. Deu tilt no Maracanã Brinca, o meia hora, né? Com o nome do treinador do Flamengo, que não conseguiu encontrar soluções mesmo, né? Para enfrentar o Penharol do Aguirre. Fim da paciência, ó. O Globo também fala do Tite xingado. O Flamengo perde e se complica na Libertadores. Agora precisa vencer o Penharol dentro de casa. Aliás, né? Que estirpe, diz o Ovasión do Uruguai, são cinco jogos pela Libertadores, sem que o Penharol jamais tenha perdido do Flamengo. E se não me engano, essa é a quarta vitória com só um empate. O melhor resultado que o Flamengo conseguiu. Teve um histórico Flamengo e Penharol, que era aquele Flamengo magnífico do Zico, que o Jair faz um gol de falta. Primeiro da nossa lista, ó. É lá. Penharol e Flamengo no Maracanã pela semifinal de 82. Semifinal, Cantarelli, goleiro do Flamengo. O Jair bate por cima da barreira. De longe, né? Era o Cantarelli, é. Foi um chute de longe do Jair. E o Penharol venceu contra aquele Flamengo de 1982, a geração do Zico, né? Foram duas vitórias do Penharol. Fora de casa e depois em casa. E o time de 2019, aí ontem, né? Quando a gente falou isso, os jesuítas, os jesuítas, o Brunegos, vieram dizer que não foi com o Jorge Jesus, hein? Atenção, foi com o Abel. É verdade. Primeira fase, os dois jogos. O Flamengo perdeu no Maracanã. Tinha sido a última derrota no Maracanã pela Libertadores. Até ontem, né? O Penharol é responsável pelas duas últimas derrotas do Flamengo no Maracanã pela Libertadores. É, a volta foi tenso, né? Fora de casa, acho que esse jogo garantiu a classificação do Flamengo, né? Isso. Se perder, a gente estava fora. É, foi tenso. E aí, esse já é o lance que define o jogo, né? Sim. Doze minutos do primeiro tempo, chama a atenção a quantidade de jogadores do Penharol, são três contra seis do Flamengo, mais o goleiro. E assim, meu amigo Aroldo Habib... Olha ele, olha, olha esse toque, Silveira. Sim, perfeito. Crack do jogo ontem, Silveira. Centroavante, importante isso. Hero of the match foi o... Foi? Foi não, foi o autor do gol, né? A Comebol foi mais óbvia. Mas o meu amigo Aroldo Habib, redator super cuidadoso do jornal O Globo, que me fazia muitas correções, uma das cismas dele era de que não precisa escrever contra-ataque rápido, porque para ser contra-ataque tem que ser rápido. Esse não foi muito, hein? Não, eles não têm um velocista. Se meu amigo Aroldo estivesse entre nós ainda, eu o provocaria. Aí, Aroldo, um contra-ataque lento. E foi um gol de Canela clássico, né? E essa aí é a maior oportunidade do Flamengo, né? Cruzamento do Arrascaeta para o Bruno Henrique. Depois muitos outros cruzamentos sem eficiência, né? Um Flamengo que parecia meio sem ideia no jogo de ontem. Muito sem ideia, né? Contra um Penharol organizado. Penharol foi para o jogo para fazer isso aí, né? Sim. Esperar o Flamengo lá atrás, dificultar as ações e aproveitar eventuais contra-ataques. Com aquele contra-ataque sem grande velocidade, né? Porque isso é um time de Penharol. Normalmente, o time de Penharol, você acha que vai ter um velocista, né? O time de 19, que quase eliminou, foi o Brian Rodrigues, que foi um pesadelo. Mas a importância do centroavante de Silveira foi muito grande, porque tudo passou para ele. Ou ele recebendo o de pivô, ou ele carregando a bola e achando espaço entre as linhas. Mas é muito mais fácil improvisar quando você tem um ponto fixo. Ele sai no segundo tempo cansado? Aí entra o Facundo, que não consegue segurar a bola. É, Batista entrou. Mas Penharol estava morto fisicamente nessa altura, né? Estava rezando para a final do jogo. Estava quase um time de morcegos pendurados na própria trave nos últimos 15 minutos, rezando para a final do jogo. Mas durante muito do jogo, mesmo com menos posta bola, com o Silveira fazendo uma função que o Flamengo não tem ninguém para fazer, eu acho que Penharol foi mais perigoso. Eu venho pensando muito essa semana sobre... Porque vão voltar até ter essa feira para a Colo-Colo contra o River Plate, um a um. Colo-Colo muito superior ao time que enfrentou o Fluminense no fase de grupos. Foi melhor do que o River no jogo. Por quê? Centro-avante. Contratou um centro-avante argentino-coreia. Não é grande coisa, mas faz aquela função. Com ele, com um ponto fixo, fica muito mais fácil improvisar ao redor. Da mesma forma que você precisa de ordem para ter improvisação, às vezes você precisa de ponto fixo para ter fluidez. Fluidez de Vidal, de Palácios, que jogou no futebol brasileiro sem fazer grande coisa, mas fez o gol de empate. Penharol teve a mesma coisa ontem com o Silveira. O ponto fixo, você sabe o que o centro-avante vai... Ele vai render muito, recebendo entre as linhas, dando de pivô, puxando contra-ataque. Em comparação, Flamengo... Eu sei que Flamengo sofreu muitas lesões. Talvez a lesão para o jogador que o elenco atual não é capaz de substituir, que é Pedro. O jogador por um lado tem tantos. Então pode perder Luiz Araújo, pode perder Cebolinha. Tem opções pelo lado. Mas o espanto que está me dando o Flamengo agora... É a fraqueza de jogo interior. Isso é um mistério para mim, porque... Pensa no Tite na seleção. O melhor foi os dois ciclos das eliminatórias. Primeiro ciclo com o Renato Augusto. Tragédia de 18, que o Renato Augusto não estava em plenas condições. A tentativa de substituir ele com o Coutinho não deu certo. É, segundo ciclo, antes do surgimento de Vinícius, quando o Paquitá estava jogando... Iniciando na ponta esquerda e indo para combinar com o Neymar. O final não dava para deixar Vinícius fora. E foi com o ponto nos dois lados. Ele parece obcecado com pontos. Obcecado com as coisas de amplitude, amplitude, amplitude. Quando o melhor dele na seleção não foi isso. Foi o jogo interior. Se lembra que, especialmente durante aquele primeiro ciclo, falava tanto em 82 como referência, seleção de 82 como referência, a seleção que não tinha ponta, mas tinha jogo interior. E você deixa o espaço, os flancos vazios, para elementos de surpresa, os laterais e tal. Mas tinha um jogo interior muito bom. E curioso que naquela época tinha um personagem criado pelo Jô Soares, chamado Zé da Galera. Porta-ponta. Que ia para um orelhinho. Então, isso foi o futebol que Tite estava praticando pouco tempo atrás. Mas, ultimamente, ele parece obcecado com amplitude, amplitude, amplitude. E o que a gente não está vendo é parcerias. Parcerias pelo centro de campo, a faixa centro de campo. O jogo interior é muito, muito ruim. Muito. O Flamengo é um time sem aproximação, não parece? Parece. A impressão de ontem, na verdade, é que é um time sem nada. A impressão de ontem é que é um time que não se conhece. Claro que o Flamengo está tendo problemas de conclusão. E não se conhece mesmo, né? E não se conhece. A equipe de ontem nunca jogou junto. O time do último domingo nunca jogou junto. E acho que se a gente for recuando, vai achar vários times do Flamengo que jogaram juntos pela primeira vez. Ontem, a rigor, a impressão que dava é que você tinha juntado um catadão ali e, olha, vamos fazer isso ou aquilo, porque não tinha. Esse jogo interior não existiu. Tanto que o Flamengo, inclusive, perde a bola que dá o Penharol. O contra-ataque é exatamente com essa falência de um jogo interior. Agora, é um tal negócio. Não dá, porque você tem o quê? Você contratou o Michael para ver o negócio do Cebolinha machuca, não sei o quê. E o Tite parece que está sem opções, porque você não via ali, não tinha nem o resquício do dedo de um técnico que minimamente tivesse organizado o time. Não dava o jogo, não saía. O Flamengo ontem jogou, no fim das contas, por bola aérea. Num certo momento, era mandar a bola para a área para ver que diabos ia acontecer. Tanto que a melhor chance do Flamengo foi numa bola aérea, num cruzamento. Como o Flamengo não conseguia prender a bola na frente, o Penharol tinha um homem de referência, conseguia sair. E o Penharol foi consistentemente mais perigoso, no sentido mesmo de tramar a jogada, do que o Flamengo. O Flamengo conseguiu. Foi na base do Bumba, meu boi. Aí não mostrou o lance, mas é o Pulgar que erra o passe. E talvez a impaciência da torcida tenha tido o seu gatilho aí, né? Sim. Porque houve muito questionamento sobre a escalação do Pulgar. Se o Léo Ortiz vinha bem. Eu achei que... O Tite costuma... Mas eu achei que ele fosse botar o Léo Ortiz no lugar do De La Cruz, que não está bem. É. As substituições foram Léo Ortiz no... Aliás... Eu achei que o Léo Ortiz... Eu imaginei que ele fosse começar jogando no lugar do De La Cruz. Wesley no intervalo. Quase que literalmente você e a torcida do Flamengo acharam isso. Porque muita gente cobrou o Tite porque o Tite costuma repetir que o campo fala. Se o campo fala, por que o Léo Ortiz vira reserva? Aí a sequência depois do Wesley, eu digo a sequência ali no meio-campo, foi Alcaraz no lugar do Pulgar, quando o Pulgar tomou o Amarelo. Dez minutos no segundo tempo. E aí depois Ortiz no lugar do De La Cruz. Quinze minutos no segundo tempo, Carlinhos e Ayrton Lucas. Ah, tá. 29 minutos no segundo tempo, Ortiz. Então ele queimou o cinco muito rápido. Rápido. E aí complicou, porque você via que, com todo respeito ao jogador, que ele não exigiu ser contratado. Mas o Carlinhos, por exemplo, tem dificuldades. Ele é o homem que não tem como fazer aquela função e tal. Olha a oportunidade perdida aí. Perdida, e o time do Flamengo nem aquela famosa falta tática que o time estava fazendo. E ontem o Gabigol não era opção, né? Ele estava fora por causa de uma fibrose na coxa. Isso. Mas o Gabigol, nas substituições do Tite, ele fica para trás do Carlinhos. Isso. E como opção para o Arrascaeta. Então isso também está... O Arrascaeta ontem encaixotado, não conseguiu jogar também. No que vocês falam aí da ausência do Pedro, a dificuldade que o Flamengo tem por não contar mais com o Pedro. E essa é uma dificuldade que vai durar boa parte da próxima temporada, né? É. Além dessa. A média de gol sem o Pedro, ela cai assustadoramente. Olha a facilidade que o Silveira ganha. Vence o Leo Pereira aqui. É absurdo isso aí. Fabrício Bruno salva o time aí. Embora o Fabrício Bruno ontem estivesse abaixo do seu nível habitual de atuação. Esse contra-ataque do Penharol... E aí